Olá Glossy Glossy, bem vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer frango à pano de lei, frango com limão. Vamos aos ingredientes? Nesta receita vou fazer um frango. Vocês podem fazer 2, 3, 4, 5, o que quiserem. Eu vou precisar de um frango, um limão inteiro, uma folha de loiro, gengibre fresco ou seco, o que tiverem, 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de pimenta da terra, 3 dentes de alho e 3 colheres de sopa de vinho branco. Vamos também precisar de um bocadinho de pimenta preta, pode ser molida ou em grão. Vamos agora ao tempero para o frango. Vamos começar por colocar a pimenta da terra no recipiente, o azeite, o vinho branco, o alho e o gengibre. Vamos mexer muito bem. Agora colocamos a pimenta preta. Eu tenho em grão, vamos ver. Ah, e um bocadinho de sal. Vamos colocar o frango dentro de um pirex. E vamos dar um banho a ele de tempero. E agora vamos escurcar, picar a folha de loiro e metemos espalhado no frango. Nós agora vamos pegar num guarda e vamos furar o limão tudo. Feito isso, vamos colocar o limão dentro do frango. Eu não costumo tirar a pelinha que vem aqui, porque ela segura nas pernas do frango. Mas como ela é verruta, eu tive que tirar então, eu vou segurar ela amarrando uma linha nas peninas. O frango já está temperado, nós vamos deixar aqui por uma hora e depois pomos no forno a assar. Até já. E o frango com limão ou frango à panelaire está pronto. O frango a assar no meio do forno leva 1 hora e 45 minutos. Tudo isso depende do forno de vocês e da maneira que vocês gostem. Mais de quem, menos de quem. Pronto, e é isso. Façam like no vídeo, subscrevam o canal, façam like na página de Facebook, que o link estará aqui embaixo. Percile em bestand e até o próximo vídeo.